Construir pontes, edifícios e casas. Quebrar fronteiras, unir diferenças e criar novas identidades. Inovar com tecnologias que facilitam a vida das pessoas. 11 de dezembro, dia do engenheiro. Esta é a homenagem do Sindicato de Engenheiros aos profissionais que buscam soluções para a construção de um mundo cada vez melhor. CENGMG. 65 anos construindo a cidadania. CENGMG. 65 anos construindo a cidadania.